Os policiais da Força Tática do 15º Batalhão em Esperança prenderam três acusados de incendiar uma residência, olha só, no sítio São Tomé de Baixo, entre os municípios de Alagoa Nova e São Sebastião de Lagoa de Roça. O crime ocorreu na noite de 21 de janeiro. O trio foi preso na mesma comunidade onde ocorreu o incêndio. Os acusados são Daniel dos Santos, Daniel Duarte e Luiz Eduardo, olha só. Os policiais militares da Força Tática do 15º Batalhão cumpriram três mandatos de prisão expedidos em desfavor dos suspeitos de terem ateado fogo em uma residência no sítio São Tomé de Baixo, na cidade de Alagoa Nova, Paraíba. Diante das informações, as guarnições da Força Tática do 15º Batalhão iniciaram as diligências para capturar os suspeitos, logrando o êxito e o esconduzindo à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Esperança para a adoção das medidas cabíveis. Parabéns à polícia que trabalhou ligeiro, né? Esse caso trabalhou bem.